Música Jardims Quanto Jardimfs vão ter que morrer Hgata João Pedro alguém me responde Na mão de quem é pago pra nos proteger Só porque usa um fardo se acha um super-homem Botunha de flores vão ter que morrer A gata João Pedro alguém me responde Na mão de quem é pago pra nos proteger Só porque usa um fardo se acha um super-homem Enquanto existir o preconceito O meu povo do gueto O nada vai mudar Diz igual a gente pra cozinhar Se não vai ter jeito Nunca a mãe vai chorar Tão vivendo tempos difíceis A humanidade tá em agonia É o começo do apocalipse Racismo também é uma pandemia Em pleno século XXI Era da tecnologia Pra ele se tornou comum Mas tá um preto em plena luz do dia Com a certeza da impunidade Muita amaldade, ódio no coração Ainda bem que existe essa humade Se não ia dizer que era mais um ladrão Mas por aqui não é diferente Dentro das comunidades E todo dia é mãe um inocente Pois João Pedro deixa saudade Vai por aqui não é diferente Dentro das comunidades E todo dia é mãe um inocente Ela dá voz e chama saudade Quando o dia de flores vão ter que morrer Ainda da João Pedro alguém me esconde Na mão de quem é pago pra nos proteger Só porque usa a palhaça de super-homem E todo dia é mãe um inocente Ou então é diferente Ainda bem que existe essa humade Não é diferente Ainda bem que existe essa humade Ainda bem que existe essa humade